Maria das Dores foi quem procurou a nossa equipe de reportagem para relatar a situação. O irmão dela faleceu no dia 5 de novembro de 2022 e foi sepultado no cemitério municipal Santa Cruz, em Patos de Minas. O problema é que o sepultamento foi realizado no local errado. O túmulo da família é este que fica na parte baixa e o homem foi enterrado na parte de cima, num terreno improvisado pela prefeitura. A mulher tentou resolver a situação, mas até hoje nada. É correndo atrás para tirar ele daqui, porque não sou eu, mas a minha mãe está muito chateada, triste de ter posto ele aqui, porque ele tem um terreno e nós queremos que devolve ele lá para o terreno onde ele mora. Vem cá no cemitério, manda a gente lá para obras, obras lá, que eu nem sei falar o nome daqui a pouco, eu já estou até nervosa com ele. Depois manda lá para a prefeitura, chega lá na prefeitura, não, você tem que ir lá no cemitério. Chega no cemitério, eles mandam devolver de novo lá para a prefeitura. Falei, está sem jeito. Ela questionou na época o porquê da mudança e o que disseram é que o terreno da família está em área de risco. Enquanto isso, a mulher ainda é cobrada pelo sepultamento do irmão no terreno errado, um valor que ela não consegue pagar. Simplesmente falou, disse que lá estava interditado, que era uma área de risco, que não podia enterrar, mas que logo, logo eles iam doar um terreno para poder tirar ele daqui a pouco. Mas doar terreno para o defunto, e quando isso vai sair? Isso aí é brincadeira, né? Porque já tem o dele aqui, ó. E o pedreiro foi lá, olhou e falou, não, a área de risco aqui no túmulo do seu irmão não está, porque está tudo arrumado de intacto. Somente fazer um muro de arrima aqui para a correnteza correr e deixar aqui, porque está novinho. Outro detalhe é que ela precisa receber auxílio funerário para quitar algumas dívidas que o irmão havia feito, mas até hoje também não recebeu o valor devido. Estou aí para receber um auxílio funerário dele, desde quando ele faleceu, que já era para ter eu recebido, para cobrir algumas dívidas dele que ficou, eles não fazem a mínima, fica abusando, chega lá, uma falta de respeito com a gente, não atende, não explica, não esclarece aonde a gente ia, aonde você tem que olhar as coisas. Cansada de esperar por retorno, ela decidiu procurar a emissora na tentativa de resolver o transtorno. E o que espera é que o irmão possa ser transferido para o local certo, a fim de ter um sepultamento digno e junto dos demais entes lá sepultados. Eu estou correndo atrás dos meus direitos, das minhas lágrimas, da minha dor e do meu suor.